A nona edição do Leilão Direito de Viver acontecerá em 14 de julho, aqui na cidade de Rolim de Moura. E eu estou aqui com o coordenador Dorli Schimmer, que vai falar como é que vai ser os trabalhos e como é que está sendo as doações, Dorli. Pois bem, esse é o momento de captação. Nós estamos com os captadores nas linhas, na zona rural, porque o produto principal, o leilão de gado, e naturalmente que são as reses, os gados que são doados. Então a gente aproveita a oportunidade para lembrar os pecuaristas, até porque esse programa tem bastante audiência e muita gente que tem as suas propriedades rurais, estão acompanhando agora. Procurar o Morcegão Motos, as casas agropecuárias aqui do município de Rolim de Moura, os captadores na zona rural, porque tem uma parte burocrática que é o preenchimento de uma ficha e também o preenchimento do GTA, que é o Guia de Transporte Animal, que é uma exigência da Idaron, a Idaron também é uma grande parceira. Mas são trâmites legais que devem ser feitos, então espera-se que a população possa mais uma vez atender esse pedido e nós não temos nenhuma dúvida que será atendido que nas outras oito edições, sempre que nós chamamos o povo de Rolim de Moura contribuiu. E dessa vez não será diferente, portanto dia 14 de julho, você que não fez sua doação, pode ser prenda, gado, porco, enfim, tudo aquilo que não fará falta para você e que será transformado em medicamentos para aquelas pessoas que precisam de se tratar contra o câncer. Para o nosso telespectador ter uma noção, no ano passado aqui do município de Rolim de Moura, foram atendidos na Fundação Pio 12, que é o Hospital de Amor, seja a unidade aqui de Porto Velho ou lá em Barretos, no interior de São Paulo, 195 pacientes de Rolim de Moura. Então, são os dados do ano de 2018. Esses apenas que foram atendidos no Hospital de Amor. Agora, existem outras instituições que também atendem pacientes de Rolim de Moura, então é um percentual muito alto de pessoas que são cometidas com essa doença que quando chega, ela acaba derrubando a estrutura de muita gente. O estado de Rondônia é o estado que mais contribui com a Fundação Pio 12 há mais de 10, 12 anos e a contribuição do estado de Rondônia é o dobro do segundo colocado, que é o estado do Mato Grosso. Agora, se você colocar o rebanho de Rondônia e o rebanho do Mato Grosso, é muito diferente. Só o tamanho geográfico do estado do Mato Grosso é muito maior. Então, a gente observa que o que é grande aqui em Rondônia são o coração das pessoas, a solidariedade, a generosidade. Então, Rondônia é o estado que mais contribui. Não é à toa que hoje tem o maior centro oncológico fora do estado de São Paulo. É o hospital de Amor aqui em Porto Velho. Então, é o único da Fundação Pio 12 fora de São Paulo, porque tem o de Barretos, aí tem Jales, tem Fernandópolis e o único fora de São Paulo é aqui em Porto Velho. A parte mais fácil dessa estrutura, Cleito, já foi feita, que foi erguer as paredes. Agora, é a parte mais delicada, que é ter profissional de ponta e medicamentos de primeira qualidade. Porque o Henrique Prata, que é o presidente da fundação, ele costuma dizer sempre que quando um paciente chega para ser tratado no hospital, que esse encaminhamento é feito, que essa triagem é aceita, ou seja, esse paciente passa a fazer parte das pessoas que receberão o tratamento do Hospital de Amor, o problema não é mais do paciente, o problema passa a ser do hospital e serão feitos todos os esforços para que esse problema seja solucionado. Ou seja, dar uma sobrevida de qualidade para esse paciente e, com a ajuda divina e da própria medicina, buscar a cura. Está aí, população rolimorense. Essa é a oportunidade de, mais uma vez, ajudar o Hospital do Amor. Faça sua doação, aceite, receba bem os captadores na zona rural, que eles estão levando amor e salvando vidas.